E aí galera, beleza? Eu sou o Rodolfo Mori e sejam bem-vindos ao nosso podcast em que, como é o primeiro e não ser o nome ainda, PodDev, você acha que fica legal? Eu acho que fica legal. PodDev, então o PodDev, a gente tá escolhendo o nome ainda, mas sejam muito bem-vindos. E o nosso primeiro convidado é o Ivo Júnior. Ivo Júnior é o nosso convidado de hoje, então fiquem aí porque hoje o Ivo Júnior vai contar a receita do sucesso pra você ser um dev que ganha 30 mil por mês, fechou? Então sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast e se apresenta aí, cara. Quem que é o Ivo Júnior? Conta aí, você é o quê? E aí galera, tudo bem? Bom, meu nome é Ivo Júnior, como vocês já ouviram já, e hoje eu sou um dev, sou pleno, né? Hoje eu trabalho numa empresa aí com mais de 17 mil funcionários espalhados no Brasil e presto atualmente um serviço, uma consultoria para um banco digital. Então hoje eu tô nessa pegada aí, tenho 26 anos de idade e esse é o Ivo Júnior atualmente. Você é programador, você é front-end, back-end, full-stack, o que você é, cara? Eu sou full-stack, mas agora eu tô só na parte do front, tanto no meu trabalho com o PJ, quanto no outro da consultoria. Então deixa eu entender, você é full-stack, então no front-end você mexe com o quê? Com o React, né? Sim, eu mexo com o React e com o TypeScript. TypeScript, beleza. Então front-end e no back-end você manja o quê? Ah, eu manja o Node, trabalho com o Node. Legal. Então vamos lá, Ivo Júnior, full-stack, quando, primeiro, mano, quem que era o Ivo Júnior antes da programação? Quem que era você? Qual foi a sua trajetória profissional? Fala do Ivo Júnior profissional. Tá. Bom, primeiramente eu comecei, eu não sabia nada, zero, né? E eu lembro que eu tava fazendo o meu estágio, eu tava indo no sistema convencional, fazendo a minha faculdade, já tinha terminado o meu curso técnico, só que mesmo assim eu tava num cenário onde não tava legal. Eu tava bem insatisfeito com o meu salário, com a questão de estar lá presencialmente. Resumindo, você era um brasileiro, né, cara? Brasileiro. Tava todo ferrado, estudando que nem um condenado, pagando parcela de faculdade e ia pra lugar nenhum. Exato. Exatamente. E aí eu lembro que a gente teve uma conversa, né? Sim. A gente teve uma conversa. Qual era a sua profissão mesmo, que eu nem lembro? Cara, eu fazia estágio em manufatura. Manufatura, você fazia faculdade de ver? Engenharia de produção. Engenharia de produção. Cara, você falou agora de engenharia, tem uma piada que... Eu falo isso porque eu trabalhei com muitos engenheiros, eu quase fui engenheiro, também que iniciei engenharia. E quando eu era nessa área de engenharia também, com manutenção, a galera fazia uma piada, ah, vai se formar engenheiro pra virar Uber, cara. E, mano, é até a galera zoa, mas, mano, você pode compensar, né? Pra você ver o engenheiro, é muito chão. Parabéns você ser engenheiro, porque não é fácil virar um engenheiro. Eu comecei engenharia. Você tem que ser o melhor dos melhores pra você se formar em engenharia. Na engenharia entra cinco mil e sai cinquenta formado. E, cara, é triste ver que, tipo assim, você tem que se dar tanto e o retorno não volta, cara. É, demora muito tempo, na verdade. Se voltar, mano, porque se voltar... Eu trabalhava com muito engenheiro, tinha dez anos de profissão, o cara era bom e... Mas às vezes não encontrava oportunidade, mano. É triste ver uma profissão tão importante... Tinha muita qualificação e não voltava praticamente nada, né, sabe? Esse é o problema. É, eu não cheguei a perder a engenharia. Um dos motivos de eu ter desistido da engenharia era esse. Era uma coisa que, por assim dizer, pô, virar engenheiro, ter esse título... Era legal, parecia atraente pra mim, mas ao mesmo tempo eu olhava... Caramba, velho. Putz, eu vou terminar, vou vender engenharia pra quê? Será que eu vou conseguir um emprego bom? Eu tinha muitos amigos de engenheiros. Sei lá, dez. Eu conhecia dez, quinze de engenheiros. E o engenheiro que eu conhecia ganhava mais, ganhava seis mil reais. Eu falava, caraca, mano. Tipo, custo-benefício. Do tanto que eu tinha que estudar, do tanto que ia voltar. E talvez ia voltar. Aí eu acabei desistindo, cara. E acho que era o que aconteceu com você, né? Você tava estudando engenharia e você ganhava quanto na época como estagiário de uma quatro anos? Eu ganhava de quinhentos reais. De quinhentos reais. E aí se você se formasse, ia ganhar quanto? Ah, eu começar... Se eu tivesse sorte, eu ia começar com uns dois, dois e meio no cenário, assim, otimista. É, cara. É que vocês dão cinco anos pra ganhar dois e meio, mano, é triste. Mas, assim, é interessante, né? O engenheiro, ele chega, né? Talvez com um salário de seis ou até um pouquinho mais. Isso pra realidade de um brasileiro é muita coisa, né? Já é diferente, já. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, mas por que eu tenho que estudar tanto? Fazer tanto, estudar, terminar uma engenharia, fazer umas especializações. Falar mais outro idioma. Alemão, inglês, espanhol. Então, pra começar com isso... Poxa, peraí, será que não tem um outro caminho que eu posso fazer, né? Pra ganhar um salário a altura? É, eu acho que tem essa pegada de fazer o que você gosta, mas a gente tem... Não se importa. Pô, se você deixa uma propaganda de um celular de um carro, mano, você fica pensando, pô, eu quero. Você fica olhando fotinha de Nova York e Europa, você fala, mano, um dia eu quero viajar, fazer uma viagem legal, né? Vou ter aquele carro. E, às vezes, a planta não bate, né? E você fazer o que você gosta com a realidade financeira, né? Sabe? Não dá. Tá grande. Tudo praticamente tá caro. E aí, sabe? E você vai, você paga as suas contas e você vê que lá no final... O dinheiro não tem. É. Mas aí você tava lá num estágio lá de manufatura, lá, ganhando mil e poucos por mês. Então, você estudava de noite? Estudava, eu estudava de noite, fazia estágio de manhã e era um rolê. Era um rolê porque, assim, eu moro em Itaquera. Quem não é de São Paulo, Itaquera, Zona Leste, tipo, longe de tudo e de todos. É, é o extremo, é o extremo. É, o extremo. É, o extremo. E aí, eu moro em Itaquera, morava em Itaquera. Aí, eu ia trabalhar na Zona Oeste, que é na cidade universitária onde eu fazia os universitários, na USP. Quantas horas? Cara, olha, de viagem, assim, um dia bom, tá? Quando não chovia, era, em média, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Ou seja, quatro horas do dia foi jogada no lixo. É, basicamente. E aí, depois eu fazia esse estágio lá e aí, depois eu voltava pra estudar na Moca, pra fazer a minha faculdade. Então, tipo assim, pra quem não é de São Paulo, ele morava aqui, aí ele ia trabalhar aqui e depois voltava pra cá, pra... Então, era, você morava aqui, você trabalhava aqui e estudava aqui. Então, meu, era, tipo, quase cinco horas por dia, tipo, de transporte público. De transporte aí... Pagar mil e quinhentos contos. Exatamente. Por baixo, só de transporte, era mais... O que eu perdia por dia era, em média, umas três horas, três horas e meia, assim, fácil. É, três horas e meia. É, convocar três horas. Aí, você multiplica no mês, então você perdia, tipo, sei lá, 60 horas por mês no transporte. Exatamente. Você botar isso no ano, cara, meu, você perdia, tipo, sei lá, 700 horas por mês, por ano. Cara, 700... Mano, 700 horas, velho. É muita coisa. É muita coisa, porque é um tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Desde, sei lá, descansar. Descansar, pra sua família. É, tá com sua família, tá? Não tem outra coisa. Até você estar estudando, você estar aplicando aquele tempo numa coisa que você vai saber que tem em torno. Eu não sei de onde você mora, mas é engraçado que em São Paulo, é comum a pessoa falar que demora uma hora e meia, gasta duas horas no transporte. É comum, velho. É normal. Claro, gasta duas horas pra ir, duas horas pra voltar. É, tipo, não é fora da... Em São Paulo, se você gasta uma hora pra ir pro seu emprego, a galera fala que você mora perto do seu trabalho. Não sei se você mora, como que é. É, que loucura, cara. Mas aí, beleza. Você tava todo lascado lá, vendo 1.500 reais por mês, se matando. Tava difícil. Tava difícil. Eu lembro que você chegou um dia pra perguntar da programação pra mim. Mas, tipo, da onde que veio essa ideia? Tipo assim, mano, eu sou programador, cara. Da onde que veio esse, tipo, esse insight de, assim, meu, vamos mudar ou tentar outra coisa? Bom, eu lembro que a gente tava batendo um papo, né? A gente tava conversando de uma forma informal. E aí, eu abri pra você, né? Falei assim, ó, cara, é o seguinte, eu abri a minha questão ali de insatisfação, né? Do meu trabalho, do meu estudo. E falei pra você, falei, mano, tá ruim, né? Não tá legal. Eu tô gastando muito tempo, né? Numa coisa que eu sei que eu vou demorar demais pra ver retorno, né? E aí, você falou, mano, vem com a programação. A princípio, eu não vou mentir. A princípio, eu achei que era uma coisa muito difícil. Até porque eu já tinha visto na faculdade, já tinha visto no curso técnico já a programação de uma maneira, assim, totalmente difícil de aprender. Eu acho que nem os professores lá sabiam passar a matéria de uma forma didática, sabe? E aí, você chegou e falou, não, foi assim, foi assim, assado, você me passou o caminho. Eu falei, ah, por que não, né? Vamos ver. É. E é engraçado que, acho que aconteceu comigo também, não sei se aconteceu com você. Quando a gente vive nessa realidade, tipo assim, eu vou ter que trabalhar 10 anos pra chegar num salário, sei lá, de 6, 7 mil. De repente, chega alguém e fala pra você, cara, se você estudar um ano isso aqui, você vai ganhar 10. Mano, te juro, você, tipo, cadê a câmera, mano? É pegadinha, né, meu? Parece uma coisa muito difícil. Parece, o que que vem à mente? É, pelo menos, é alguma coisa ilegal. O cara tá querendo me vender alguma coisa. É mentira. É ter algum esqueminha. Tipo assim, é o que a gente tava conversando antes, né? Meu, programação é um universo à parte hoje. Porque quantas pessoas você conhece ou você conhece que ganham, tipo, 10 mil? Você tá falando, caraca, 10 mil, 10 mil de dinheiro pra caramba, velho. É muito dinheiro. Exatamente. São poucas pessoas, na verdade, né? E aí a gente, a gente deve conhecer, né? Talvez você conheça uma ou outra pessoa. Mas só que, quando você para pra pensar, meu, é pouquíssimas pessoas, cara. É. E, cara, salário de médico. E o médico estuda quanto, né? Pra chegar nisso aí. Não desmenecendo. Eu acho que, assim, a vida, a gente tem algumas oportunidades. E eu tô falando de forma lista, não é? Às vezes as galera acham que é as oportunidades de jeito nenhum. Não, não. Sem jeitinho. Sem vida fácil. Mas, às vezes, tem oportunidades. Por exemplo, a gente tá no mercado de programação, onde é um mercado extremamente carente de profissionais. Tenta imaginar, galera, por exemplo, o iFood. Quanto que você não acha que o iFood ganha de dinheiro? Meu, imagine. A quantidade de pessoas pedindo iFood, eu não sei quanto que o iFood leva. Acho que é uns 20%. Então, por exemplo, você comprou um hambúrguer de, sei lá, de 30 reais, o iFood leva 6. E imagina a quantidade de pessoas que compram pelo iFood. Todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Então, olha quantos milhões o iFood, o Uber ou o banco ganha de dinheiro. E, cara, tudo isso tá na mão de quem? Não. O iFood sem programador é o quê? O iFood é um aplicativo. Sem programador, o que acontece com o iFood? Não roda. Não roda, gente. E a conta que não bate é o seguinte. O iFood precisa, por exemplo, contratar 30 programadores. E eles não conseguem achar programador. Ah, entende. Aí o que acontece? Você precisa de programadores pra ganhar muito. O iFood, eles ganham muito. Mas eles precisam de programadores pra manter a máquina de dinheiro. Correto? E aí você não encontra pessoas. E você não pode fazer a máquina deixar de girar. Então, o que você faz? O salário vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E, cara, você que tá dentro desse mercado, o que a pandemia fez pra esse mercado, velho? Nossa, foi impressionante. Ele multiplicou, assim, absurdamente. Absurdamente. Porque foram, uniu vários fatores que contribuíram pra isso. Primeiramente, a questão aí do home office. Poxa, deve não precisa estar presencialmente. Isso, pra mim, eu confesso, foi uma realidade que eu ficava pensando, meu, será que um dia eu vou ter isso? É dos sonhos, né? É dos sonhos. Trabalhar de casa. Qualquer pessoa mais boba possível vai querer trabalhar de casa. Vai querer ganhar o seu dinheiro no conforto da sua casa. E aí, depois da pandemia, ainda tem essa flexibilidade, pelo menos no meu trabalho, tem essa flexibilidade de, olha, quando você quiser, você pode vir aqui na matriz, você pode vir aqui, vamos fazer um happy hour aqui com a galera. Então, quer dizer, eu fico praticamente um bom período em casa e eu vou, eventualmente, pra empresa só pra dar um oi, só pra tomar um cafezinho com a galera. Então, meu, isso que eu falo, né? É uma qualidade de vida, assim, bem diferente. É sensacional. Claro que, se fosse tão fácil assim, todo mundo viraria programador. Mas, eu não acho que programação é uma área tão difícil como a galera acha. Eu acho que pra uma pessoa ser programador, se transformar um programador ou programadora, ela não precisa ser inteligente, ela não precisa ser boa com o computador, ela não precisa ser boa em matemática. A única coisa que as pessoas precisam foi o que eu falei mais cedo. A pessoa só precisa. Persistência. Persistência. E não é persistência, ah, estudar 10 horas por dia. Quantas horas você estudava por dia? Porque, ó, você trabalhava, você estudava, você fazia um monte de coisa. E aí, de repente, você decidiu ser programador, você não largou tudo. Então, como que você conciliava os estudos? Quanto que você estudava? Cara, era um malabarismo. Mas, eu acho que eu deveria estudar, sei lá, talvez um pouco mais de uma hora durante a semana. Eu pegava mais filme no final de semana, porque de semana não tinha tempo, né? Corrido. Entendeu? Era corrido, era faculdade, era trabalho, era isso, era aquilo, era um monte de outras responsabilidades. É, meu, você não tem tempo. Não tem tempo. Então, eu tive que arranjar tempo. Eu tive que procurar comprar um tempo. Tá, vamos lá. Então, vamos entender a sua história. Você... O primeiro vator é insatisfação. Bom, quero mudar a minha vida e, de repente, você ouviu falar de uma oportunidade de programação e aí você ouviu que, meu, se eu estudar, eu consigo virar um programador. E aí, quando você descobriu essa informação, o que você fez? Qual foi o próximo passo? Bom, depois que eu descobri que tem essa oportunidade, eu corri atrás de como eu poderia colocar em prática, né? O que eu pensei? Bom, eu quero chegar em tal lugar. Então, quem é a pessoa que já tá nesse lugar pra me ajudar a chegar nesse lugar que ela está, né? Então, isso aí foi uma das coisas que me norteou bastante. Procura pessoas, procura uma pessoa de confiança que já esteja onde eu quero chegar e pergunta pra ela. Como você chegou lá? Eu fiz também. E você começou a estudar ali. Você começou a estudar uma, duas horas por dia e tal. Do ponto zero de você começar a estudar até seu primeiro emprego como programador, quanto tempo foi? Olha, eu acho que foi uns seis meses, né? A gente conversou isso aí, acho que foi uns seis meses, mais ou menos. Seis meses. Mas isso por quê? Porque eu tinha faculdade, porque eu tinha estágio, porque eu tinha várias outras responsabilidades. Sim, cara, isso foi real. Quando você, seu primeiro emprego, o salário foi legal? Então, como programador, eu já entrei com a inicial de júnior, né? O júnior, a média salarial dele é de 3 a 5k por mês, né? Como PJ. E eu entrei nessa faixa, né? Então, quer dizer, já foi uma transformação, já meio que dava um poupinho louco. Tá, então você estudou três, quatro, assim, você fez um técnico, né, que você falou? Sim. Dois anos de técnico? Eu era formado em Arca Eletrônica, sou formado, e aí eu entrei numa faculdade de tecnologia, aí eu fiquei uns dois anos, depois mudei pra engenharia. Você estudou, sei lá, uns seis anos da sua vida pra chegar no patamar de R$1.500. E com seis meses de programação, você chegou no patamar de mais de R$3.000 por mês. É, eu meio que dobrei um pouquinho, né? Não sei lá, só um pouquinho, assim. Cara, novamente, pra galera que tá assistindo, gente, não existe, não existe almoço grátis. Não existe, é a minha frase, acho que eu mais falo o almoço de almoço grátis. Não existe milagre. Qualquer um pode aprender programação. Mas, o que eu vejo é que as pessoas não estão dispostas... Sabe o que eu acho engraçado? Eu queria que você me explicasse uma coisa. Não faz sentido na minha cabeça. 95% das pessoas que eu conheço começam a estudar programação, elas desistem. E não é porque é difícil, mas eu vejo que eu tenho que desistir, mas... Sabe uma coisa que eu acho engraçado? As pessoas estão dispostas a fazer uma faculdade de cinco anos, extremamente complexa, igual engenharia. Quem já fez engenharia sabe como é. Cálculo um, cálculo do... Meu, é assim, cálculos é muito treta, é muita matemática, é muita física, é muita química, é muito difícil. Elas são dispostas a passar por esse processo de cinco anos pra ganhar três mil, mas quando você fala que ela pode estudar seis meses em casa pra ganhar três mil, ela não continua, cara. Isso aqui não entra na minha cabeça. É, assim, ela quer ter um caminho onde tenha 100% de garantia ou que corra o menos risco possível. Isso é garantia. Nada é simples garantia. Exatamente. É essa a questão. Às vezes foi o que a gente tava conversando, até mesmo um trabalho que você hoje, você esteja registrado, né, você trabalha com o CLT, foi o que a gente conversou, não entrega pra você ver. O que a gente falou, não foi? Ó, o meu pai, ele é funcionário público. Funcionário público. Na pandemia, eles mandaram ajuda de morro. Um órgão público. A galera que é, que é arrebentido com... Assim, a galera que era concursada, o que eles fizeram? Muita gente tava próximo de se aposentar, eles obrigaram a pessoa se aposentar. Algumas pessoas que tinham, tipo, faltava muito e achou que não ia dar nada, eles deram um jeito de exonerar as pessoas. Então, assim, foi incrível o meu pai contar pra mim que o funcionário público perdendo emprego. Então, não existe nada 100% garantia. Estabilidade é algo ilusório. ilusório. Exatamente. Eu gosto de pensar que aí é o melhor seguro-desemprego na sua competência, né? É. Esse é o melhor seguro-desemprego que você vai ter na sua vida. Mas, uma coisa que eu penso também, porque muita gente desiste da programação. Sabe por quê? Porque não existe uma faculdade ou um curso técnico de programação. A gente é criado com a mentalidade que, pra você saber isso, a gente tem que fazer um curso técnico, uma faculdade, pegar um diploma na mão. Quando eu te falo que você tem que estudar na internet pra conseguir emprego, sabe? E eu acho que isso é uma confusão na mente das pessoas. Assim, é uma evolução. Só que a evolução demora pras pessoas entenderem. Então, eu acho que é isso. As pessoas não botam fé e falam assim, como assim, curso online? Eu vou conseguir um emprego pra ganhar bem? Sabe, parece que alguém tá querendo, tipo, te passar pra trás. Ah, tá querendo vender curso. É, o objetivo dele é vender curso. Mas aí a gente tem que pensar naquela coisa, né? Poxa, mas será que deu certo pra um? Será que foi sorte? Pra um monte de gente, muita gente, pra muita gente deu certo. Será que foi sorte pra todas essas pessoas? É, eu sou prova viva porque deu certo pra mim. Aí eu ajudei você, aí eu ajudei outro, outro. Eu já tenho, sei lá, dezenas de alunos que conseguiram. Tem que ter muita sorte, né? Se for pra fazer isso aí. Vou apostar na mega cena, porque agora... É, é o que eu falo pra aproveitar as oportunidades. O mercado está extremamente carente. Não tem profissional. Então, se você chega lá... Fiz um curso online, eu sei fazer o que você precisa. Eu não tenho problema de nada. Eu não terminei nenhuma faculdade. E é assim... Eu já tinha um cargo muito grande no banco. Troquei de banco, tô num dos... Meu, eu tava no segundo maior banco do Brasil. Trabalhei já no Santander. Já tive proposta do Bradesco. Eu sou o cara dos bancos, velho. Santander. Já tive proposta do Bradesco, eu não quis ir. Já tive proposta do Itaú. Um enxergar meu de Santander, porque o Itaú tentou me levar pra lá. Mas na época eu não quis, eu tava feliz no meu projeto. E agora, tô indo pra um outro banco, que é um dos maiores aí do Brasil também. Sem diploma de nada, velho. E os caras tão... Eles acham que isso é impossível, né? Como é que você vai... E detalhe, assim, eu não tô indo lá pra ser o Dele. Eu tô indo lá pra ser, tipo... Eu vou coordenar, assim, algumas coisas lá, vou com um especialista. Então, tipo assim... Pô, o banco tá pagando uma fortuna pra um cara sem diploma? Mas, peraí, por quê? Eu sei fazer o que eles precisam que seja feito. Então, eles não ligam pro meu diploma. Ah, mas você não tem diploma. Daí você resolve. Acho que a galera tem que entender uma coisa. Qual que é o objetivo de qualquer empresa do mundo? É solução. Eles contratam solução. Não. Objetivo. Qual que é o objetivo da empresa? Vai contratar ali. Não. Qual que é o principal objetivo da empresa? Ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. É isso. Qual que é o seu objetivo quando você procura empresa? Ganhar dinheiro? Então, vamos ser foco. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, quando uma pessoa abre uma empresa, ela quer ganhar dinheiro? Até quando você estuda. Você quer ganhar dinheiro? Você vai me falar que você estuda porque você ama a ciência. É, você pode gostar também. Mas um dos objetivos, se não for o principal, é ganhar dinheiro. Porque sem dinheiro você não come, você não dorme. Não tem uma casa para morar. Nada. Então, dinheiro. E aí a pessoa quando vai abrir uma empresa, para quê? Para ganhar dinheiro. E normalmente uma empresa para ganhar dinheiro, ela tem que resolver um problema. Tipo, qual que é o problema que o iFood resolve para você? A minha fome. É, você está com fome, você não quer sair de casa. Então, eles criam um aplicativo que traz a comida até você. Como eles falam da sua necessidade, do seu problema. Então, as empresas, elas ganham dinheiro resolvendo problemas. E elas contratam pessoas e pagam para as pessoas resolverem problemas. Então, por exemplo, eu trabalho no banco. Que problema que o banco resolve? Bem, se você precisa de dinheiro, você pega emprestado no banco e o banco ganha os juros. Se você precisa de um lugar para guardar seu dinheiro, você usa o banco. Se você precisa de um cartão para comprar alguma coisa, você usa o banco. O banco, ele resolve problemas para as pessoas. E ele precisa de programadores para resolver os problemas do banco. Por exemplo, a pessoa, ela precisa depositar o dinheiro dela. E hoje a gente usa, por exemplo, um aplicativo de celular. Então, no aplicativo de celular, o banco precisa de alguém que resolve o problema dele. Que é o quê? Que é um aplicativo ali de celular para que a pessoa consiga acessar. O banco, por muito tempo, tinha aquele negócio de que você precisa de um diploma e tal. Só que o banco já ganha dinheiro, ele ganha dinheiro resolvendo problemas. E ele precisa de pessoas, contratar pessoas que resolvam os problemas dele. Por exemplo, criar um aplicativo, criar um sistema, manter aquele sistema. O banco não está mais ligando se eu tenho um papel. Porque chega um monte de gente com papel na mão, mas na realidade não consegue resolver o problema do banco. Que é o quê? Por exemplo, criar um sistema, manter um sistema. E aí quando chega uma pessoa, que nem eu, Rodolfo, sem um papel na mão, sem um diploma. Só que ele vira e fala assim, eu resolvo o seu problema. O banco está pouco se lixando por um pedaço de problema. Por quê? O Rodolfo resolve o meu problema. E essa eu acho que é a evolução. Não todas as profissões. Por exemplo, um médico sem diploma, um dentista, não dá. Exatamente. Um advogado, não dá. Só que no caso do programador, não adianta nada você ter um pedaço de papel, um diploma, que fala que você sabe programar. Mas no dia a dia você chega no banco e fala, putz, você não resolve o problema. Agora quando chega um cara que resolve o problema do banco, ele te abraça, te beija e fala assim, vem cá, meu filho. É incrível, né? É incrível isso. E só para finalizar, é isso que a galera tem que ter essa visão. A galera ainda está com essa mentalidade engessada. Tipo assim, ah, mas tipo, não, mas... As grandes... Quem é maior do que um banco multinacional, grandes empresas, se elas estão nessa pegada, não é outra. Assim, você que é deve, você sabe quantas propostas que a gente tem. Mano, se eu falar que as empresas que eu já recebi propostas, mano, sem ter um diploma... E assim, eles sabem que eu não tenho diploma. Tá no seu currículo. No momento algum. E sabe o que é engraçado? Cara, nunca eu não pedi o diploma de nada, mano. Nunca. E eu nunca perdi o emprego porque, putz, eu não tenho faculdade, mano. E é incrível essa coisa, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar, a programação é uma das únicas, uma das únicas profissões que você consegue ter experiência sem necessariamente estar no campo. Isso é sensacional, né? Então, meu, eu fico pensando nisso de vez em quando, eu falo, cara, isso é muito incrível, é um momento único que a gente está vivendo. Porque o que acontece? Poxa, como você pode ganhar experiência? O que você faz no seu trabalho? Meu, você vai desenvolver uma página? Você vai tratar com o seu cliente, com o seu grupo de dados e tudo mais e tal? Meu, você pode aprender isso em curso, você pode pegar você mesmo sozinho e fazer isso diferentemente de um médico. Vai treinar onde? Você vai abrir uma pessoa para ver, olha, aqui tem o coração, aqui fica o pulmão. Não tem. Não é isso. Então, assim, a faculdade, ela é boa sim, o curso técnico, ele é boa sim, mas eu digo, para a programação, não precisa. Você pode escolher. Você fala, não, eu quero fazer uma ADS, eu quero fazer, estudar 3, 5 anos. Beleza, amigo. Então, vai lá. Vai lá, estuda bastante. Faz, termina a sua faculdade. Só que é o seguinte, tem gente que com 6 meses de curso, consegue tirar 5 dígitos. Aí você pesa. O que você quer? É. Você pesa. Eu tenho alunos que eles quiseram fazer a faculdade, quiseram o diploma, por quê? Ah, é o sonho do meu pai que eu tenho o diploma, ah, eu acho legal, ah, vai ser bom, vai que eu sou preto e tenho uma célula que me desigia, tá ligado? Então, tem motivos. Mas eu acho que não pode ser um empecilho, o cara fala assim, ah, eu não tenho condição de fazer faculdade, ou eu não tenho tempo de fazer faculdade, porque eu não posso ser programador. Acho que é mais para uma realização. É, eu, Rodolfo, escolhi não fazer, por quê? Eu preferi usar meu tempo me aprimorando de outras formas e eu não sinto falta. Quem quer fazer, eu não, a gente quer fazer e tal, a gente acha que é importante, pra mim, eu não acho que é importante, assim, pode ser porque, cara, eu não fiz, então eu não posso opinar também, né? Mas eu não senti essa necessidade e até hoje eu não senti, pode ser que um dia eu sinta essa vontade, essa necessidade, e até agora eu sinto bem, obrigado. Ó, eu vou falar uma coisa por experiência própria, tá? Nem as faculdades, pelo menos nesse começo, nem as próprias faculdades de tecnologia estavam preparadas pra passar exatamente o que você vai desenvolver ali no seu dia a dia. É, mas é engraçado essa coisa, né? Mas é engraçado não, é, dá pra entender muito bem o que isso acontece, sabe por quê? Eu não sei se a galera conhece, eu também não vou falar a fundo, mas é complexo o que uma faculdade, o que um curso eles têm que fazer pra aprovar, por exemplo, as matérias, aprovar os conteúdos. Então, demora-se anos pra eles construirem uma grade, pra treinar os professores, e aí a programação, muitas coisas, elas vão se renovando e vão mudando. Imagina, em três anos, cara, três anos muda tudo. Uma tecnologia que a gente utilizava muito, às vezes depois de três anos não existe mais. Ou seja, imagina que demora três anos pra uma faculdade aprovar uma grade. Aí quando eles aprovam, aquela tecnologia nem vai ser usada, cara. E normalmente, muitos professores, eles não estão mais no mercado. Então, às vezes eles estão desatualizados no que o mercado tá usando. É que nem celular. O celular que era melhor há três anos atrás, hoje ninguém mais quer. Então, imagina se lá, você pegar um celular de três anos atrás, você tá depasado. Então, a faculdade não consegue acompanhar. Agora, o curso online, ele é mais livre. Tipo assim, a gente ensina, eu falo isso pro meu curso. Bom, por exemplo, eu tava ensinando pra eles uma biblioteca. Uma biblioteca do React. É o React Rotterdam. E aí, do nada, mudou da versão 5 pra versão 6 e mudou tudo. Cara, eu fui lá, regravei a aula, ensinei o jeito que eu vou desfazer, e ele tem que seguir. Agora, imagina a faculdade ter que mudar toda a grade curricular. Cara, o que eu faço assim? É, é bem difícil pra eles, porque eles têm uma série de protocolos, né? Então, tem que ter uma série de aprovações e tudo mais. Agora, o curso online, que é um curso voltado pra isso, ele já tem uma resposta mais rápida. É tudo mais fácil. Tipo, mas voltando um pouco a sua história, você estudou 6 meses, e aí conseguiu seu primeiro emprego. Quanto tempo você ficou no primeiro emprego? Cara, eu fiquei mais ou menos entre uns 5 a 6 meses. Foram 6 meses. 6 meses. 6 meses que eu fiquei lá. E o que você será do primeiro emprego? Cara, acredito, se quiser, eu fui demitido. Você foi demitido? Foi demitido. O que aconteceu? Meu, aconteceu uma coisa interessante, chamada pandemia. E aí, a empresa já não tava muito bem, das pernas. Foi indo, foi indo, foi empurrando com a barriga. E aí, eles fizeram uma primeira peneira, aí saíram umas pessoas, aí fizeram a segunda, aí eu fui embora. E aí, o que aconteceu? Perdi o primeiro emprego aí? Perdi o primeiro emprego. Mas só que, olha só que interessante, né? Como as coisas acontecem e a gente nem espera. Eu perdi o meu primeiro emprego, e como essa área, ela tá bem enquecida, sabe? E não demorou muito pra arranjar o segundo emprego. Às vezes eu conto essa história pra algumas pessoas, né? Essa questão de como a gente acredita, como que a gente tem fé nas coisas e faz aquilo acontecer. As pessoas não entendem muito bem isso, né? Mas a minha história foi o seguinte, eu perdi o meu emprego, e passado 6 minutos, uma consultoria me ligou. Porque eu já tava em outro processo seletivo, né? Então eu já tava participando de um processo. Fui aprovado nesse processo pra começar de duas semanas, né? Então eu fui aprovado nesse dia, no dia X, pra começar duas semanas daquela data de aprovação. Pô, então você tava no primeiro emprego, ficou... Então você estudou 6 meses, conseguiu o primeiro emprego. Ficou 6 meses no primeiro emprego, foi no segundo. E o primeiro emprego ali você falou que tava na faixa de 3 a 5. O segundo emprego já melhorou o patamar financeiro? Como foi? Ah, foi... Eu fui abençoado por Deus, na verdade, né? Porque... É interessante porque, assim... Eu saí... Deus ajuda quem saiu do madruga. Exatamente. Então, quer dizer... Eu tava com uma realidade de um salário de júnior e eu fui alavancado pra um salário de 4 vezes o que eu ganhava. Ou seja, você já passou dos 5 dígitos fácil. Eu passei dos 5 dígitos, eu rompi essa barreira. E foi isso. Então, assim, você vai unindo as peças do seu quebra-cabeça. Então você, tipo assim, no mês zero você não sabia nada, até você chegar num salário de mais de 10 mil reais foi, tipo, 12 meses. Um ano. Cara, foi... Vamos colocar aí um ano. Um ano. Tá. Um ano e... Colocando com bastante falta. É. Aí você pode falar assim, ah, o Ivo Júnior deu sorte, alinhou os planetas. Não, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a estudar em dezembro, 2000 e sei lá quanto. E aí, no outro dezembro, um ano depois, eu rompi também os 5 dígitos. Que é uma história parecida com a sua. Eu comecei a estudar, então, eu tinha outro emprego, outra profissão. Então, eu comecei, comecei. Vai daqui, vai de lá, seis meses, eu entrei no meu primeiro emprego. De logo, foi num banco. Tem diploma, assim, sabendo pouca coisa, entrei num banco. Também cheguei, entrei nessa faixa, dos 3 a 5. E aí, depois de seis meses, outro banco chegou e vim e falou, ó, e aí, vamos conversar? E aí, eu já saí do primeiro emprego, fiz cinco, seis meses do primeiro emprego. Já fui pro segundo, já ganhando bem mais nos 10 também. Ganhando mais nos 10. Aí, você vê que, começa a ver que, pô, não é que o Rodolfo deu sorte, que o Ivo deu sorte. A gente começa a construir um padrão do que acontece no mercado. E é surreal, cara. Uma pessoa com um ano de experiência, ganhar salário de 10, 11, 12, 13 mil reais. Putz, mas é aquela. Acho que a gente estudou e a gente jogou o jogo no mercado, cara. O mercado tá precisando. A gente chegou e falou, eu tô aqui. Você não precisa ser super inteligente, né? Eu mesmo nem sou tão bom, assim, em matemática ou em lógica. Mas tem formas de você aprender, né? Tem formas, tem didáticas e didáticas. Se você for tentar aprender programação numa didática de tamanho, você não vai aprender. Simples assim. Agora, se você vai onde deu certo, numa didática legal, numa didática confortável, isso dá certo. Funciona. Fala de iFood, iFood chegou? Chegou a pizza? Vocês podem servir? Opa, sabe? Pode fazer a pizza. Tá com uma cara de fome, já. Pode ficar perto de uma pizza, né? Uma pizzazinha. É, cara, afinal, acabou em pizza, né? Cara, é engraçado, pizza, falando de pizza. Quando eu tinha minha produção anterior, cara, uma coisa simples, tipo uma pizza, mano, eu tinha que falar fazendo conta, mano, isso aí me irritava. Tipo, putz, a pizza é 50 reais, peraí, tem conta aqui na minha conta, peraí, putz, vou ter que esperar o cartão virar pra comprar pizza. Cara, era assim. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar devendo um centavo. Então, tipo assim, meu... Responsabilidade, né? Eu tenho 30 reais pra gastar, mas a pizza é 50, mano, eu não vou poder comprar pizza. Eu tenho que... Ou eu acho uma pizza de 30 reais, ou eu... Cara, isso aí pra mim era um culo, velho. Por quê? Porque eu acordava três e meia da praia pra trabalhar. Aí eu falo, cara, eu já acordo três e meia da praia pra trabalhar. Aí eu não tenho dinheiro pra comprar pizza, mano. É um tapa na cara, velho. Mas só que... E era aquela alegria do pobre, né? Quando sobrava seis anos no final do mês, eu ia acabar com o gás. Já era, morreu sem... É, mano. Mas só que, infelizmente, isso acontece com muita gente. Em muita casa isso acontece com muita gente. É, mano, é. Aí o cara, ele tem o dinheiro contado. É aquele dinheiro pra aquilo e nunca sobra pra você poder fazer alguma coisa. Uma viagem. Uma viagem. Ou trocar de celular. É, cara. Se você for fazer uma viagem, é uma coisa de que... Um planejamento de um ano pra fazer uma viagem, cara. Muito bem planejado, estritamente controlado. Aí eu falo, ah, meu, eu não tô cansado disso, sabe? Eu tô cansado de chegar num restaurante e escolher o meu prato pelo preço. Não pelo que eu quero, né? Ah, isso tá legal. Cara, é complicado. É complicado. Eu já passei muito por isso. E um dos motivos de eu virar programador era isso. Eu queria parar. Eu até falo hoje pra galera que eu queria parar de ficar contando moeda. Sabe, eu não queria ficar contando moeda pra decidir se eu podia pedir uma pizza no... Por exemplo, pô, vou chamar um amigo aqui, por exemplo. Eu te chamei aqui hoje, na minha casa. Eu não queria ficar fazendo conta se eu podia chamar um amigo na minha casa ou não. Porque se eu tinha dinheiro pra pagar pizza ou não. Entendeu? Eu queria ter essa vida. Não é... A galera às vezes acha... Ah, quer ser rico? Não, cara. Eu quero ter uma vida digna. Entendeu? Não ficar fazendo conta. Exatamente, né? A galera pensa, nossa, mas peraí. Ou você é rico, é milionário. Não, não é questão disso. É questão que você... Você é de tag pizza com a mão ou pizza com garfata? Ah, eu gosto de garfata. Ah, eu sou pizza com a mão, cara. Eu ainda quero manter aqui aquela boa família e isso aqui. Ó, como não usar um padrão desse aqui, mano? Você não deixa de pizza aqui, né? Ah, pelo amor de Deus, mano. Parece quanto pizza aqui. Escrito pizza. Eu não consigo, eu não gosto. Pra mim, a pizza é tão boa diferente quando você come com a mão. Não, não, não. Esse aqui eu vou experimentar. Caramba. E assim, se você analisar gerações... É que assim, hoje a gente tem internet, então é muito mais fácil você ver a informação. Mas se você analisar todas as gerações passadas, eu acho que sempre teve profissões que se sobressairam. Eu lembro quando eu era criança e tinha um vizinho meu que ele estudou mecatrônica na época. Eu acho que talvez seja um motivo de eu ter estudado elétrica, mecatrônica. Eu lembro que na época ele conseguiu um emprego na Volkswagen e assim, ele ganhava muito, assim, muito, muito. Por quê? Porque na época precisavam-se de profissionais, de engenheiros que soubessem fazer alguns serviços específicos e pagavam-se muito bem. Tem um primo da minha mãe que eu lembro que, assim, ele trabalha na Volkswagen, na Mercedes, ele sempre tava trabalhando de emprego porque sempre vinha um montador e pagava mais. Porque na época, sei lá, isso há 25 anos atrás, ele era engenheiro e o que ele fazia, era, tipo assim, poucas coisas faziam. Então, eu acho, e hoje ele tá muito bem de vida porque ele aproveitou essa época, juntou muito dinheiro, até hoje ele tem um carlos bom. Mas eu acho que é essa, a gente aproveitar, por assim dizer, a crista da onda. E hoje a crista da onda é a programação. E a gente não precisa ir longe pra descobrir o porquê. Você pega celular, cara. Mano, você não vive sem celular. E ser um programador, o que é um celular? Exatamente, tem aplicativo pra quase tudo aí. Minha televisão eu cheguei em aplicativo, mano. Eu tenho certeza que ele já tem aplicativo pra geladeira, mano. É? Deve ter, cara. É, com certeza. Ou seja, hoje ninguém vive sem programador, mano. Imagina a pandemia sem programador. Sem iFood, sem o Netflix, sem o... Mano, não é para o mundo, velho. Exatamente. É, bem isso mesmo. É a onda agora e vai saber se sobressair quem sabe aproveitar isso. Uhum. É, exatamente. Uhum. Uma visão que eu tinha, que eu não sei se você teve também, é que o programador era aquele nerdzão, mano. Tinha que ser bom em matemática. Tinha que ser aquele cara que era bom em computador. Cara, é engraçado como a programação é diferente do que as pessoas pintam. E vou te dar um exemplo. A galera acha que o bom programador é aquele nerdzão que fica atrás do computador. Mano, uma coisa que eu descobri. Quanto melhor você souber lidar com pessoas, melhor o programador você é. O programador que se destaca é aquele cara que conversa bem, que é aquele amigão de todo mundo. Sabe? É o cara que se destaca, mano. Programação é muito mais de humanas do que de exatas. Tem boas relações, né? Igual o dia de estudo, linguagem de programação. Cara, linguagem, mano. Linguagem é humanas, velho. Eu uso matemática, pô. Cara, o máximo que eu uso ali na programação é uma pontinha de mais e de vezes, mano. Quando você faz uma funçãozinha pra multiplicar ou pra somar. É o máximo, né? Porque no final é basicamente isso, né? Cara, é incrível como um programador que tem boas relações humanas, ele se desenvolve e cresce dentro de uma empresa. E a galera acha que pra ser bom programador tem que andar com o livro de matemática debaixo do braço, cara. É aquela pessoa nerdona, né? Que, meu Deus do céu, mas não é. Esse estereótipo, ele já tá bem desconstruído, na verdade, né? Mais ou menos. Porque quando eu falo pra alguém, mano, você não precisa ir pra ser programador? Aí eu ouço. Cara, eu não tô afim de fazer cinco anos de faculdade. Eu odeio matemática. Eu não sou nerd. Eu não gosto de computador. Cara, beleza. Não precisa de tudo isso. Não precisa de nada disso. Eu não sou bom de matemática. Cara, eu nem jogo pra alguém, mano. A galera acha que o pré-requisito do programador é outro game, né? Nem no último mês que eu joguei videogame. Mano, eu não assisto anime, velho. Eu não gosto, mano. Eu gosto de futebol, mano. Fórmula 1. Fórmula 1 e eu vou ser programador, velho. Gente, eu gosto de Fórmula 1. Eu sou programador, mano. Sabe, tem esse estereótipo, tipo, o programador é um nerdzão. Aquele cara que era o melhor aluno da sala, lá, que estourou em matemática, em química, física. Eu vejo que esses caras, eles têm mais dificuldade, até. É. Eu já conheci programadores muito inteligentes, muito bons. Só que eles não evoluem na carreira, velho. Porque eles não conversam, não sabem se expressar, não sabem trabalhar em equipe. Mano, o programador que você destaca é o cara que sabe trabalhar em equipe. O cara pode ser até meio a boca na programação, mas se ele souber conversar, tocar ideia, trabalhar com o time, mano, é o cara que é promovido. Pode ver. Exatamente. Os melhores salários na programação é os caras que têm boas relações pessoais, não o que o cara que é bom de cópia. Exatamente, né? E no final é isso que importa, né? No final é exatamente isso que importa. O cara vai querer uma pessoa ali pro time, né? Que vai saber ali administrar e cuidar de uma dor do time. Pô, eu vejo isso. Eu vejo isso na empresa que eu tô. Eu vejo isso no banco digital que eu presto serviço, né? São boas relações. Eu penso, né? Eu normalmente vou falar pra você. A hora é agora. Aproveite a oportunidade. Cara, trabalhar qualidade de vida. Vamos esquecer dinheiro. Como foi sua qualidade de vida antes e depois da programação? Caramba, mudou bastante, né? Porque assim, eu queria justamente um trabalho que me desse uma liberdade de vida. biográfica e uma liberdade financeira. Então, obviamente, né? A gente não tá falando aqui de salários de milionários, mas só que é uma qualidade digna, né? É uma qualidade que eu posso, sabe? Eu posso comer, comer uma pizza sem ter que fazer o planejamento do mês, né? Não é uma coisa de que, poxa, se eu comer uma pizza no mês que vem, vai tá difícil pra mim. No final do mês, vai faltar. Não, não é isso, né? Então, assim, mudou bastante. Mudou o padrão, até a minha satisfação, a minha realização pessoal. Eu acho que, no final das contas, é isso que importa, né? Se você tá feliz, se você se sente bem, se você se sente realizado. Se sente útil, se sente realizado. É, então, assim, tudo isso, a programação me proporcionou. Cara, é engraçado como mudou rápido, assim. Igual que eu te falei, em um ano, eu tava ganhando mais de 10 mil reais por mês, velho. E eu acho que eu não conhecia ninguém que ganhava isso. Eu vim de um bairro muito humilde, mano. Então, tipo assim, eu lembro que quando, sei lá, no momento que eu comecei a programação, o meu sonho, tipo assim, na época eu tinha 24, 25 anos, 25, 26, não lembro. Por aí, 25, 26. E eu lembro que a minha meta de vida era chegar nos 32 anos ganhando pelo menos 7 mil reais. 8 mil. Assim, mano, se eu chegar nos meus 30 e poucos anos com 8 mil reais, eu, tipo, sou muito bem-sucedido, cara. E você trata de prova. Hoje, um programador que ganha 8 mil reais é um programador de nível médio. Um cara que começou há um ano, um ano e pouco, até mesmo. Entendeu? Um programador aí com um tempo de experiência, 2, 3 anos, ele já tá no total mar de 10, 12, 15. Dependendo do cara até 20. Se trabalhar no Brasil ainda, né? A gente nem falou de trabalho no exterior. Lá fora, cara, um dev aí com 2, 3 anos de experiência, lá fora ganha o quê? 5, 6 mil dólares. Trabalhando no Brasil, trabalhando pra... Morando no Brasil, trabalhando pra fora. Cara, quanto que é 6 mil dólares, né? Só vou explicar aí. 6 reais o dólar, tá praticamente 6, né? 30 e poucos mil reais, velho. Nesse momento tá 5 e 60, mais ou menos. Cara, quem que ganha 30 mil... Vamos arredondar pra 6, velho. Quem que ganha 30 mil reais no Brasil, velho? Ou é um médico muito conceituado, ou é um, sei lá, um presidente de uma grande empresa, de muita grande... E, assim, eu tenho um amigo meu, ele trabalhava na minha equipe. Dentro do banco. E aí ele saiu, pra ir trabalhar na guinda. E ele chegou no salário próximo, ele saiu pra ganhar próximo dos 10 mil dólares. Ele foi pra trabalhar numa empresa de Hollywood, que era baseada em Hollywood. Ele mostrou pra mim, cara. Ele falou, óbvio, meu primeiro... É porque, como é de outro país, era contratado. Outro país faz um contrato, né? Então ele emite uma nota fiscal. Ele é uma empresa, ele é uma empresa, ele emite uma nota fiscal. E aí a empresa paga. Mano, ele mostrou pra mim, cara. Ele emitiu uma nota de 63 mil reais, mano. 63 mil... Beleza, ele é o programador mais velho de experiência. Ele tem, acho que, próximo dos... Sei lá, ele deve ter uns 7 ou 8 anos de programador. Mas, cara, 63 mil reais, mano. Um mês, cara. Cara, é assim, surreal, mano. E não precisa acreditar em mim. Tira um tempo, abre o LinkedIn, abre um site de vagas fora do país. Então, tudo que eles pagam aqui pra nós, eles pagam lá fora em dólares. Então, por exemplo, um sênior lá fora ganha 10 mil dólares, 12 mil dólares. Esses dias, um amigo meu, o Guilherme, o Guilherme mora em Barcelona. Ele morava aqui em São Paulo e tal. Decidiu o que queria ir pro Barcelona. Então, hoje ele é gestor de TI numa empresa lá em Barcelona. O Guilherme tem 29 anos. Ele falou pra mim que ele ganha mais de 600 mil reais por ano. Então, ele ganhou, né? Eu moro lá em Barcelona, então tem o custo de vida de lá. Mas deve ganhar próximo aí do, sei lá, 7, 8 mil euros por mês. E aí o Guilherme me mandou uma vaga e falou, cara, olha isso. A vaga pagava 500 libras por dia. 500 libras por dia. Claro, era uma vaga pra um programador, acho que, no mínimo, uns 10 anos de experiência. Mas, cara, faz as contas. 500 libras por dia. Quanto que tá a libra? Rapaz, não sei. É o que é? Uns 6 e tanto, 7? É um site que tá... Cara, vai. É uns 3 mil reais por dia, mano. Misericórdia. A parte da conta no mês, 3 mil reais por dia, se você trabalhou 10 dias, já é 30. É, mano, vai dar 60 e poucos mil reais, velho. É muita gente. E eu não preciso acreditar em mim. Entra no LinkedIn. Entra em sites de vaga gringa e vê quanto que as empresas estão pagando. 7,50 quase. 7,50 libras? Meu... Então, assim, o que eu vejo? As oportunidades estão aqui, ó. O cara aqui, ele tem... Aqui, ó. Esticar a mão, pá, pegar, ele tá se dando bem. Vamos lá, não existe almoço grátis. Então, o cara pra ganhar esse salário, ele tem que ser um bom programador. Então, ele estudou ali vários anos. Ele tem que ter o inglês fluente. Não adianta você que tá trabalhando pra empresa de força, ele tem que ter o inglês fluente. Só que, quem tá se preparando, cara, quem tá se preparando, tá se colocando à disposição, Estudando, correndo atrás, cara? Obrigado. Imagina a vida do cara que ganha 60 mil reais morando no Brasil um ano. Quem? Tudo certo. Já muda muito, né? Já muda muito. Cara, 60 mil por ano, já no Brasil, 60 mil por ano já é um salário. Muito bom. Sim. É impressionante, né? E, assim, o mais impressionante disso tudo é que é palpável, né? E é bem difícil das pessoas acreditarem nisso. As oportunidades estão aí pra quem quer pegar, né? E, por mais que você ache que a gente é charlatão, não precisa confiar em mim, cara. Não precisa confiar em mim. Talvez seja a primeira vez que você me viu na sua vida. Abre um site de vagas e pesquisa quanto que é um salário do programador. Principalmente, mano, é surreal, cara. E, assim, as oportunidades estão aí. Eu tenho dezenas, dezenas, dezenas já de alunos que, cara, todo dia, aluno meu mandando mensagem. Cara, consegui. Inclusive, eu dou um troféu. Poxa, eu não tô com um troféu. Traz o troféu lá. Eu dou um troféu, meus alunos. Todas as pessoas conseguem emprego. E, mano, eu tava brincando com a minha mulher, mano. A gente não tá dando conta de se você pode dar troféu. Ah, então rodou. Eu tenho um curso mágico. Não, cara. Só fala a verdade, a realidade, né? Aqui, ó, até brilha. É que tá muito claro aqui, mano. Tem um LED ali, até brilha. E aí, cara, não é que o meu curso é o melhor curso do mundo. Rodolfo é o mágico. Não, cara. Tem muita gente que eu vejo que faz o meu curso. Entendeu? Não faz o meu curso, não. O meu curso é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Vou falar do meu produto é muito bom, mas Quantas pessoas que eu vejo falam Pô, eu consegui meu primeiro emprego com o YouTube, né? Quanto que custa você estudar no YouTube? Quanto que você gastou, monetariamente falando, pra conseguir seu primeiro emprego? Rapaz. Eu acho que eles eram reais, né? Praticamente, o curso o quê? Foi o curso de um pouquinho de dedicação do meu tempo? É. Foi isso? Isso aí. E me fala, qual que é o próximo estágio da sua carreira? Próximo passo. Meu, como próximo passo agora, eu tenho a intenção de experimentar um pouquinho ali como é que funciona o mercado da gringa, né? Porque eu vejo camaradas nossos, né? Vejo aí algumas experiências aí dos nossos amigos, dos colegas, que eles conseguiram o emprego lá fora, que estão tão legal, estão experimentando isso. E, meu, eu quero ver também. Então, o meu objetivo agora é experimentar como que é esse cenário lá fora. Eu já tenho uma bagagem, já tenho uma experiência aqui, mas eu quero experimentar lá fora. É, eu acho que deve ser uma experiência muito legal. Você trabalhar com pessoas de diversos países diferentes, eu acho que você vai querer ser como pessoa, como profissional. E, como vemos, né? Ganhar em dólar, euro, não tá nada mal, né? Dá pra começar, né? Dá, dá, dá pra começar. Pô, brigadão aí. Acho que esse é o papo. Espero que a galera tenha gostado do nosso primeiro podcast. O objetivo é mostrar pra você que as oportunidades estão aí. E as pessoas que estão dando, estão correndo atrás, estão aproveitando, elas estão colhendo os frutos. É o seu caso, é o meu. E o caso de várias outras pessoas também. Vários é um dos nossos, né? Acabaram se tornando programador. Então, aproveite essa oportunidade. Pô, se você vier fazer meu curso, você vai ser muito bem recebido, vai te ajudar bastante, mas, cara, comprar meu curso, você vai se tornar um programador. O que que te torna um programador? Cara, é a persistência. É estudar. Você tá fazendo a cadeia, você não. Não, não tem segredo, não. O cara não tá vendendo fórmula mágica, ele tá vendendo uma didática boa, que deu certo não só pra ele, mas com várias outras pessoas. Então, é isso. É, só pra finalizar esses dias, eu vi uma reportagem que saiu no G1, saiu em jornais aí, de que teve um rapaz que ele não tinha dinheiro pra comprar um computador e aí ele começou a estudar condicionado já e o quebrado, com conteúdo gratuito e conseguiu emprego. O PicPay ficou descobrindo isso e o PicPay foi lá e contratou o cara com celular, velho. Então, não tem desculpa, mano. Ah, não tem dinheiro pra comprar curso? Ah, não tem dinheiro pra comprar computador? Cara. Com o PicPay, é louco, hein? Aí, é um incentivo. Cara, novamente, parabéns aí pela sua trajetória. Espero que inspirem as pessoas que estão assistindo. Mostra pra elas que, cara, a gente é só um dos seus pais, né? Eu nasci num bairro pobre, acho que você também foi um cara que batalhou bastante e a gente não teve QI, alguém pra indicar, a gente não era privilegiado. A gente simplesmente aproveitou a oportunidade e correu atrás e espero que você perceba que se a gente conseguir, você também consegue. A gente não tem nada de especial, velho? Exatamente. O pessoal acha que a gente é um monstro. Não, não. Cara, eu acho super inteligente. Não, não. Eu não sei muita coisa, eu tô aprendendo muita coisa aqui. Todo mundo tá aprendendo muita coisa, na verdade. Mas é isso. Galera, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E vejo vocês no próximo PodDev. PodDev, fica legal, tá? PodeDev, né? Eu acho que sim, tá legal. PodeDev. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.